Eu achei tão bonitinho que você foi lá o negócio da... Mec, vem cá. Vem cá. Chapado pra sempre. Sempre de boa, né chapa? Mó paz. Mó paz, né? Hoje vai ter reggae aqui, viu? Vocês são do inverso. Já que você ficou chateado com aquele mal-entendido... Qual mal-entendido? Foi o mal-entendido aí que o Cristian Bell tinha gravado, que eu tinha beijado um menino aí, mas eu não... Você ficou chateado, foi? Jamais, antes de mim. Você não mandou mensagem pra mim, eu mandei mensagem pra você, você me ignorou. Não, eu caminhei que a página tinha postado aí, com o meu vídeo. E botou, eita, você ficou com raiva que não me respondeu. Eu só mandei... Eu fui dormir sem sua resposta. Aí, eu fiz uma surpresinha pra você, de pedido de desculpa. Que fofinha. Isso é pala de botingo, rapaz! Joga a boca, isso é mental de algia. Serraposa! Cadê? O que é que você fez? Você que fez? Hum, como tá meiga. Como tá? Com muito carinho de mim. Sim. Olha. Obrigada, Marichelle. Você é uma mocinha. É... Molhada, agora só quer saber de dormir também. Acordou três horas da tarde, ninguém viu ela. Ela voltou mal, viu? Desmaiou. Eu fiquei sabendo. Ela ia pra lá, pra casa, aí tava tendo um protesto lá. Eu não queria que ela ficasse também, porque lá não era... Eu tava vendo que ela tava passando mal. É engraçado que aí eu pensando nele, ele pensando em mim. Ele não deixou eu ir. Pensa em mim. Eu tô pensando em você e medindo. É uma melancia, muito melado. Pega pra rar, beijo. Sarra aqui o bagulho. Pega aí, Gil. Pega aí, Gil. Menino, o que que tá acontecendo? Que tá tão mega. É romântica. É romântica. Milha, essa foto foi no dele, não foi? Foi da live. A gente foi pra lá, ó. Oh, gente. Oh, é soltinha. Ela foi da sua câmera, essa aqui, não foi? Que você trouxe aqui, que você tava tirando? Aquela camerazinha que eu vou lá. Chocolate, beijá. É lindão, né? Você me dá o de banana? Você pode ficar com todos. Agora é isso aqui. Pera aí, que tem um especial aqui que eu gosto, que é o Epis. E na cartinha, sim. Tem as fotos, ó. Machélia. Para. Gente... Não sei se falam muito fora daqui. Onde que? Voltaram a se falar. Se fala, né? Mas só que, tipo, ela agora tá estudando. Eu não tô dando tempo dela aqui. Eu ainda não fui lá visitar ela, porque ela se mudou recentemente, né? Eu também. A gente ainda não foi pra casa aí. Foi pra minha casa aí. É porque você ia morar aqui em Maceió, eu esqueço disso. Pera aí, como ele é arteiro, ele vai ficar mais perto de tu, é mesmo? Lógico. Lá em Recife... Como é que eu ia pra Recife direto? Passa. Fica mais perto, né não? Ficou errado? Sim, vocês são amigos. Independente de tudo. Sim, independente de qualquer coisa. É bom chegar na cidade e ter amigo, né? Pra poder... Ter amigo, né? Apresentar. Amigo. Eu vou tomar as fotos da mãe dela também. E, ó. Estão conversando bastante com você. Foi mesmo? É sério? Mentira. Ele é assistindo, né? É, pô. Tudo é questão de... De diálogo. Exatamente. Eu devia ver as coisas no diário. É a melhor coisa. Pessoas inteligentes sempre conversam. Verdade. Né? Que fô... Ei... Que é? Eita, menina besta da pele. Eu sou muito trouxa, cara. Não, eu apoio super. Vocês dois. Na amizade. Num pequeno romance. Junto com a sua mãe. Eu apoio super. Superar tudo que aconteceu, né? Independente. É melhor que isso. A amizade que vocês têm é linda demais. E a gente... Vocês se cuidam em pensamento. Dá pra sentir isso. E qual é a fantasia de vocês na festa de desenho? Eu vou de Bela. A gente vai de Kim. Vou de Aladdin. É? Vai ter uns dois Aladdin na festa, viu? Tem Aladdin? Tem. Mas não tem ninguém de Bela. A Bela e a fera? Uhum. Ah, vai ter várias férias. Férias vai ter. Como é que o Aladdin sempre preferiu a Bela? Tipo... Ali é só... Não era Jasmine, não? Não, a Jasmine é... Não. Eu sei que é que vai vir de Jasmine, né? O meu desenho favorito. Eu vou dizer. Não, não quero fazer confusão, não. Acho que você tá tão romântica. E meu ciúme possessivo já vem daquele jeito. Mas eu vou dizer a você. O meu desenho favorito. A pessoa tem 15 aninhos e tem ciúme possessivo. Não existe. É, por quê? É insegurança isso, hein? É, viu? Possessivo. Mas o meu desenho favorito é a Bela e a fera, né? Você sente que ela lhe olhe estranho quando você tá dançando com alguém? Ela muda, é? Não. Aí, só porque apareceu, acho que duas vezes. Eu fui três vezes. Já assustou. E engraçado que vai os dois, né? Com a mesma fantasia hoje. Olha que massa. Sério? Não, eu. Só eu que vou... Qual é o signo de vocês? O meu é gêmeos. Ah, o seu signo é gêmeos? É gêmeos. É igual o meu. Tem mais geminiano aí? Tem geminiano. Luan, né? Luan. E tem outra pessoa também que é geminiano. Gente do céu. Eu sou piscina? Eu sou piscina? Ih, vai, Emily. Gente, não presta. Vixe, meu Deus. Vai fazer o seu freio não, né? Caramba. Fazer o seu freio. É porque a Emily tem uma personalidade muito forte. Você tem que começar a fazer skincare, sabia? É pra você cuidar desse rosto. Eu já pedi pra ela fazer. De verdade. Você nunca fez, não? Não. É. Quando você começar a fazer, essa espinha vai sair. Eu vou fazer. Não é? Ela tava falando do skincare na piscina. Eu falei, faça o meu. Ah. 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 Bom. Viu? Mais tarde a gente se vê nessa festa, então. Eu vou entrar nessa festa, né? Sim. Olha, Gil. Dale, comparsa. Como é que cê tá, meu brother? Tudo bem, né? Vim comer os friquitos, já que ninguém tá comendo esses... Eu vou comer a juca. Oi. É homem da minha vida. Tudo queijudo. Olha uns caras de tabacudo. Vou pegar o seu. Vou pegar o seu. Não pega porra nenhuma, homem. Criado com volta. Olha aqui, queijo do caralho. Você vai ver. Pegasse quem? Você vai ver. Começa ninguém, minha irmã. A mulher gosta de pegada. De maloqueiro. Olha isso aqui, ó. Punheteiro, carrinho. Isso. É um punheteiro. Olha, ele ri. Ele sabe que é. Nossa senhora de graça. Não é mulher, velhinha. Cadê ela? Tá em casa. Quando ela ver isso aqui, ó. Ela vai saber o que é homem. É tua. Ó. Não vai. Cadê nunca, carrinho? Tá em casa. Como também. A pegada do maloqueiro. Levanta aí, piá. Levanta aí. Vamos ver, vamos ver. O cara dele tá balado. Como é que tu dança? Como eu danço? Vai. Como é? Tranquilinho aqui, assim, ó. É broxante, compa. Não, tem que ser come, p***inha. Vai. Pega aqui, ó. Toma. 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 Vai, meu irmão. Toma. Oxe, medonzelo. Pega ninguém. Eu vou comer. Emily, cala a boca que eu tô falando. Vou comer a Emily. Tamara. Graciele. Vanessa. 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 Dança comigo. Dança comigo, mana. Você chega aí. Vem cá. Vem cá. Tá com medo, é? Se esfrega. Se esfrega. Se esfrega. Se esfrega. Vai comer. Maguinha assim. É bom que tora no meio. Galinho. Crack. Vai, pirra. Faz a munganga aí. Abaixa. Tu não é gostosa, Vanessa? Vai. Vai, Vanessa. Assim. Leandrinha, você não escapa não. Como também, viu? Se a morte não. Eita, só no biquinho do peito. E aí, bem. Eu empurro sua cadeira de roda a vida toda. Me pagando. Como é que me deixaram a cadeira de roda? Porque eu já estou, né? Paga quanto? Paga quanto? Ah, uma louqueira que é gigolô, meu velho. Se não pagar, não vai, não. Meu anjinho. Faço massagem, carinho, chupo. Que é uma beleza. Se liga na linguinha dele aqui, ó. Quem é essa menina, Vanessa? Eu não sei, não. Da mulher que me deu, eu peguei. E você pega? Eu pego. Eu pego pra dentro. Menina, pelo amor de Deus. Vai dar a menina, a mãe dela. Vai, Vanessa. Não deixa. Ela que está piantando. Eu dormi dela. Eu, eu... Mais doido que ela. Ela é a mãe, né? É a mãe que dá as crianças. E as piarras dormem com ela. Dormem? Você fica de medo. É. E as piarras dormem com medo. Rapaz. Não peça, não, ela? Peça, é muito. Hum, hum. Hum, hum, hum. O que é o nome dela? Senão. E quem é a mãe dela? Não sei, não, a mãe dela que não tenho. Que também é a mãe dela. Menina do céu. Ele tá com uma fome na p...